Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos, na descrição tem um presente, agora sim, vamos pro vídeo. Internautas não perdoaram, valor de ingressos do show de Ludmilla Choca. Ludmilla fará um show neste sábado no Rio de Janeiro, e o que chamou atenção na internet, foi o valor do ingresso, que chega a custar 1,2 mil reais, mais taxa de 120 reais, no lote atual para os homens. Já as mulheres terão que desembolsar 800 reais, além de 80 reais de taxa. Numanice é o projeto de pagode que Ludmilla lançou no ano passado, e será realizado em uma casa de festas em Itanhangá, na zona oeste da cidade. O preço cobrado deixou fãs e internautas chocados. Auge, um salário mínimo para ir em um show de duas horas de duração, comentou. Deus me livre gastar mil reais só para ir num show, disse outra. Não chega nem o valor do meu salário, comentou um terceiro. O rock em Rio está mais barato, ironizou um seguidor. Ludmilla reage após críticas. Consagrada como rainha do pagode, Ludmilla se pronunciou por meio das redes sociais e rebateu as críticas. Um open bar prêmio, estrutura foda e muitas horas de show. Eu aviso para comprar antes, mas querem deixar pra cima da hora. Em 2022, Ludmilla comemora 10 anos de carreira e fez um balanço de sua trajetória. Em entrevista anterior, a funkeira analisou as cobranças para que exponha seus pensamentos e levante bandeiras na internet. Eu tenho vivência nessas bandeiras, então não preciso ficar publicando sobre elas, porque já vivo elas. Ludmilla fala dos ataques que recebe na internet. Ludmilla também abriu o coração sobre o preconceito que sofre por ser uma mulher gay, mesmo nos dias atuais. Mas, apesar de tudo, a artista afirmou que não sente a necessidade de fazer textão na web. Sinto a leveza e o peso de ser uma mulher gay em um cenário musical brasileiro nos dias de hoje. Não sinto a necessidade de ficar fazendo textão, pois já é uma vivência minha. Sou casada com uma mulher, naturalmente vou postar ela ali no meu Instagram, observou. Os comentários e ataques nas redes sociais motivaram Ludmilla a procurar terapia. Sofro muitos ataques. Perfis que me citam tem muito preconceito. Já abalou muito. Hoje não mais, pois comecei a me aprofundar no assunto, faço terapia, estou muito ocupada e não tenho tempo para me preocupar com isso. Mas já sofri muito e saí do Instagram por isso. Comecei a fazer terapia por conta dos comentários em rede social. Hoje ela é minha prioridade e faz tanta diferença. Obrigado por assistir até aqui, deixa nos comentários sua opinião e seu like. Um forte abraço e até a próxima.